Ir ao supermercado não é bem um passeio, mas tem gente que adora, eu não, eu só gosto daquela fileirinha de guloseiras, mas fazer o que né? Tem que ir. Nessas idas e vindas, eu percebi que tem muita gente comprando de maneiras diferentes no supermercado, tem aquele que faz lista e segue ela certinho, nada a ver né? Mamãe, posso levar? Deixa eu ver, isso não tem na lista, não pode, devolve. Poxa. Tem aquela que analisa a embalagem inteira e também a data de validade. Não. 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 Ele estáChrome. Ah, esse tem champignon Molho de tomate com o champignon Uma hora depois Azeitona Seu pai adora pra azeitona Quer saber? Eu tô lembrando que eu acho que eu tenho Acho que eu tenho Molho de tomate em casa Eu conheço o tempo inteiro A toa Mas qual o problema? Eu tô no mercado Tem aquele que se empolga E leva toda a prateleira Do que ele mais ama Eita, dinheiro A foto que eu mais gosto Eu vou levar toda Tem os estrategistas A parada é a seguinte Quem vai por ali, eu vou por aqui 30 minutos que a gente se encontra no caixa, ok? Valeu E tem aqueles que usam esse momento como lazer Pra passar o dia inteiro lá só se divertindo Esse é o exército da minha mãe de vez em quando Isso é mentira Não é não Isso é mentira E a gente hoje já se registra Então vai pra fumar da motora A gente acaba rapidinho Ai, esse ar-condicionado tá tão fresquinho Acho que vamos sentar um pouco E aí, como é você indo ao supermercado? Comenta aí embaixo Aproveita e deixa o seu like E se inscreve no canal E vai assistir esse vídeo aqui do lado Que tá super divertido Um beijo grande E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau